Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazendo pra vocês uma atualização da corrida pro recorde mundial. Bom, na verdade, mais uma despedida do que uma atualização em si. Como vocês já viram aí pelo título, eu acabei caindo, acabei dando um vacilo enorme. Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar pra vocês a besteira que eu fiz pra acabar de vez com essa partida. Foi uma das coisas mais ridículas. Vocês vão ver, vocês vão rir da minha cara já já. Bom, 3x0 o Hayashi ou 4x0 o Hayashi, enfim, já não lembro nem mais a conta. Eu perdi a conta já porque eu já tomei uma goleada. Aliás, galera, deixa eu esclarecer uma coisa aqui pra vocês. Essa questão minha com o Hayashi, essa onda de macumba e tal, é uma brincadeira que a gente faz. Mas eu tô comentando isso porque no último vídeo, no penúltimo, eu falei que era pra vocês não comentarem, não mostrar pro Hayashi o vídeo, etc. Não contar pra ele que eu tava fazendo a corrida. E aí é óbvio que eu sabia que vocês iam lá. A primeira coisa que vocês iam fazer era encher os vídeos dele de comentário, encher ele de mensagem no Twitter. Faz parte da brincadeira. Eu sabia que ia acontecer essa zoeira aí. E até por isso eu comentei, a gente, sempre que eu penso em bater o recorde mundial, a gente começa com essas brincadeiras, com essas zoeiras um com o outro. Mas eu vi que teve gente que ficou chateado, que teve pessoal aí xingando um ao outro por conta disso. Porque viram que foram lá comentar no vídeo do Hayashi, xingaram o cara que foi lá. Cara, era só uma brincadeira, assim. Eu falei pra não comentar, mas eu achei que tava entendido que eu tava brincando. De qualquer forma, agora você já tá sabendo. Da próxima vez você entra na brincadeira. E sim, da próxima vez. Porque agora eu não vou desistir, não. Se tornou pessoal. Eu tava fazendo essa onda de correr atrás do recorde mundial. Mas por uma questão com vocês. Porque eu vi que vocês curtem, que vocês sempre torcem por mim. Vocês querem que eu acabe mesmo batendo o recorde. Então eu tava tentando mais por vocês do que por mim mesmo. Só que dessa vez é pessoal, cara. Eu vou bater, é por mim. Eu quero esse recorde. Eu vou correr atrás. Eu não tô fazendo isso pra poder, tipo, me gabar. Ah, eu jogo pra caramba. Ou provar pra alguém que eu jogo bem e tal, e etc. Nada disso. Eu tô fazendo mesmo por uma questão de auto-superação. Eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu consigo. Então eu vou insistir. Eu vou bater esse recorde. Não é pra me gabar. Não é pra provar pra ninguém que eu jogue bem. Ou até porque, quando eu bati o recorde do Black Ops 1. Eu não fiz nenhum vídeo especial comemorando, assim. Eu bati o recorde brasileiro. Não foi o mundial. Mas eu não fiz nenhum vídeo me gabando, entre aspas, vamos dizer assim. De ter batido o recorde. Vocês viram as atualizações que eu fiz. E eu sempre comento. É óbvio. Não tem por que eu não falar disso. Mas não é nada nesse sentido de querer mostrar pra alguém que eu jogo bem. Querer provar alguma coisa pra alguém. Mas agora eu tô querendo provar pra mim mesmo que eu posso, que eu sou capaz. E que eu vou bater esse recorde. Mas, bom. Deixa eu explicar pra vocês o gameplay de hoje. Eu tô trazendo pra vocês um round 85. E é óbvio que vocês devem estar se perguntando por que do round 85. Se no último vídeo que eu trouxe de atualização, eu comentei que eu tava no round 86. Só que, na verdade, eu tinha me enganado, galera. Eu tava no round 84. Eu dei um pause assim que eu acabei de gravar o trechinho de vídeo que eu trouxe. No vídeo passado, eu fiz aquele gameplay, dei um pause e gravei o vídeo. Eu achei que eu tinha jogado até o 86 e me confundi. Eu tinha parado no 84. E aí, quando eu peguei pra jogar, né? Fui retomar. Eu decidi usar a estratégia que eu venho comentando que eu vou usar a partir do round 100. Então, vocês tão vendo essa estratégia o tempo todo que eu tô usando aí. Vocês já devem ter observado que o posicionamento da trap tá bem diferente do que tava nos vídeos anteriores. Eu já tive que reposicionar a trap uma vez. Sim, ela desgastou. Uma das coisas que eu falei que não vinha acontecendo, né? Eu até comentei isso no último vídeo. Dessa vez aconteceu. Ela desgastou e eu tive que repor. Eu tive que trocar a trap. Então, eu aproveitei pra fazer alguns testes. Eu vi que deu problema. Eu quis continuar jogando assim. Porque eu queria pegar a manha de posicionar a trap rapidinho. Não consegui, vou ser honesto, eu não consegui repor a trap muito rápido. No round correndo com os zumbis nascendo. Eu precisei esperar ali entre o final do 84 pro 85 pra eu colocar ela numa posição legal. E isso é uma das coisas que eu vou ter que acostumar. Então, eu resolvi praticar. Por isso, eu continuei jogando no round 85 com essa estratégia. Exatamente pra fazer a trap desgastar e eu precisar reposicionar. Na minha prática ali, eu andei treinando. Eu precisei repor ali algumas vezes. Algumas vezes eu repus só pra testar mesmo. Só pra treinar. Eu já comecei a pegar a manha. Vi que é possível. Não é difícil, não. Então, essa era uma das minhas preocupações com relação a essa estratégia. E eu vi que é possível. Dá pra fazer de boa, sem muita dor de cabeça. É só você pensar num posicionamento antes de estar com a trap na mão. Porque se você já tiver com a trap na mão, te atrapalha a visão. Então, o que eu tô fazendo é correndo até o posicionamento certo. Eu puxo a trap e ativo. E me afasto, claro, pra não fazer com que os zumbis destruam aquela trap. Porque às vezes eles vão pra cima. Mas, eu vou continuar treinando isso aí. Só que agora eu vou mostrar pra vocês o mega vacilo que levou ao final do gameplay. Parte foi vacilo meu, como vocês acabaram de ver. Eu me joguei lá direto, lá embaixo. E outra parte foi um trolaço da Treyarch aí. Que me fez nascer exatamente em cima da minha trap. Na verdade, não em cima. Porque ela me deu uma brechinha. Como eu não vi que eu tava na trap. Eu fui andar pra frente. Eu bati na trap e acabei sendo jogado pra fora do prédio. Porque eu tava andando. Até talvez eu conseguisse ser atirado pro outro lado do prédio. Mas foi uma trollagem mega monstro. Eu tô repetindo aí pra vocês rirem bastante. Eu, cara, confesso que na hora eu quase chorei. Hoje eu já consigo rir. Isso aconteceu ontem à noite. Ou anteontem à noite, não me lembro. Hoje eu já consigo rir. Mas na hora eu confesso que eu fiquei com muito ódio. Eu quase quebrei a porra toda. Mas, enfim. É isso, galera. Eu queria trazer essa atualização pra vocês. Só dizer que eu não desisti, não. Vou continuar tentando. Essa foi mais uma tentativa que deu errado. As próximas vão acabar dando certo. Continuei na torcida aí. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Obrigado.